150 vagas de emprego, essa é a quantidade oferecida no primeiro dia do Cine Móvel. Isso é um trabalho que a SEDEC está desenvolvendo, um projeto, esse é o primeiro projeto realizado e nós iremos estender para outros bairros, outras regiões de Goiânia. E esse apoio dos empresários comerciantes é muito importante. Nós estamos trabalhando juntos com toda a população, com todos os empresários, com todo o secretariado, todos os servidores para essa retomada da economia. É trazer emprego e renda mais próximo do cidadão goianiense. Então esse projeto vem para contemplar essa questão. A gente tem uma equipe que vem antes visitando os comércios, visitando os empresários para que eles ofereçam o emprego e a gente coloque esse pessoal todo no mercado de trabalho. A ida do Cine aos bairros traz mais facilidade para quem está em busca de uma oportunidade de emprego. Assim a população não precisa ir até a sede do órgão que fica no centro da capital. A população vai ficar sabendo de acordo com a própria imprensa que a gente vai divulgar e também no site da Prefeitura de Goiânia. As pessoas interessadas em uma oportunidade de trabalho contarão com a ajuda de servidores que auxiliarão também o manuseio da carteira de trabalho digital. Temos aqui envolvido o pessoal do Ministério do Trabalho que nos cederam aí na pessoa do Dr. Thiago Ranieri computadores, laptops para nos ajudar nessas inscrições, nesse trabalho que é um trabalho que nós, é móvel, nós iremos levar em vários lugares da região da cidade de Goiânia e temos uma parceria também com o Instituto Mix, enfim, vários institutos, várias pessoas estão em parceria com a Prefeitura de Goiânia ajudando a volta da retomada da economia.